Vamos lá na calma mano, emocionamos Sem necessidade Vamos rushar B nervoso agora Só que tem que ser sem parar Mano, B nunca dá certo, mas bora vai Tem que dar certo agora Eu sou o ultimo Não, bora B, bora B vai Sem parar mano Se tá cagando em fogo Alguém Esmolca o fogo aí Eu acho que ninguém tem Buraco Agora o tempo é nosso Descuro Um meio Meio foi Matei meio Último escuro Já era, esse round é nosso Aí deu certo bem Tchau